Bom dia, gente do YouTube! Hoje nós vamos fazer um vídeo reforçando essa parte aqui, ó. Nós vamos trabalhar isso aí, abdômen, tá? Vocês topam? Então, olha só, eu vou usar as duas garrafinhas de areia, que equivale a um quilo, pra gente trabalhar, tá bom? Vem comigo, dê o like, hein, antes, porque você vai gostar. Vamos começar? Vamos lá? Contrai o abdômen. Então, ó, contrai, isso. Espreme ele pra dentro. Espreme. Quatro, cinco, já começamos. Seis, sete, oito, nove, dez, isso. Afasta. Agora, só o quadril, mas com o abdômen pra dentro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, isso. Você vai com o quadril pra lá e pra cá. E da cintura pra cima, você deixa no lugar, ó. Oito, nove, dez. Parou aqui no meio. Agora aqui, ó. Espreme. Um, dois, dois, isso. Quem tem diástase, pode fazer. Vai ser bom pra você. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quadril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Você vê? Eu tô fazendo da cintura pra baixo, ó. Pode ver. Dois, três, quatro. Cintura tá aqui, né? Da cintura pra baixo, ó. Seis, sete, oito, nove, dez. De novo. Um, espreme. Dois, três, espreme. Quatro, cinco, seis, sete. Quando você espremer o abdômen, contrai bumbum. Nove, dez. De novo. Da cintura pra baixo, ó. Divide o seu corpo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Sobe, volta. Lado, lado. Sobe, volta. Lado. Isto. Aê. Isto. Ó. Sobe o cotovelo. Aê. Isto. Aê. Sabe o cotovelo. Isto. Ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aproveitou o trabalho do braço, né? Uh! Beleza. Agora pega o pezinho. Ou o halter ou a garrafinha. Então, vamos lá. Você tá aqui, ó. Contrai, volta. Contrai, volta. Três, volta. Quatro, volta. Cinco, volta. Seis, volta. Sete, volta. Espreme a barriga. Volta. Nove, volta. Dez. Ficou. Tira a garrafinha. Tira a garrafinha. Sobe, volta. Sou, mas eu tô trabalhando o braço, braço, abdômen. Vai. Quatro, vai. Cinco, vai. Seis, vai. Sete, vai. Oito, vai. Nove. Isso, capricha. Dez. Ficou. Respira. Respira. Muito bem. Aqui agora, ó. Contrai, volta. Contrai, volta. Contrai, volta. Contrai, volta. Contrai, volta. Contrai e cessou. Queimou o braço e queima o abdômen, né? Então, dá 20 segundos pra você descansar. Muito bem. Agora, você vai descer comigo, fazer prancha. Pegar a garrafinha. Olha só. Ajoelhou. Desceu. A garrafinha tá aqui, ó. Tá? Você vai fazer o pezinho lá, o outro, prancha. Sobe e desce. Apoiou. Sobe e desce. Repete. Sobe e desce. Sobe e desce. Apoiou. Você tá fazendo abdominal forte e braço, viu? Vamos lá? De novo. Apoiou aqui. Branchou. Contrai, abdômen. Sobe. Sobe. De novo. Sobe e sobe. Joelho, joelho, joelho. Respira. De novo. Vamos lá? Prancha. Ficou. Sobe. 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 Aí você repete. Sobe. Na prancha. Sobe. Voltou. Muito bem. De novo comigo. Prancha. Foi. Sobe. 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 Mais uma vez. Vamos nessa, gente. Força aí, tá? Prancha. Prancha. Sobe. Sobe. De novo. Sobe. Sobe. Deu? Última vez. Comigo. Aqui. Prancha. Contrai. Um. Dois. Repete. Três. Quatro. E subiu. Muito bem. Próximo exercício. Pegou sua garrafinha de um quilo. Flexiona a perna. Seu braço tá aqui. Você vai fazer bíceps e contração abdominal. Tá? Ó. Um. Dois. 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 Três. Dois. Quatro. Dois. E faz retroversão do quadril. Tá bom? Vamos lá? Dez vezes. Aqui. Um. Vai. Dois. Vai. Três. Vai. Quatro. Retroversão do quadril. Contrai o glúteo. Vai. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Vai. Nove. Vai. Dez. respiro. Agora você vai trabalhar na lateral com a garrafinha. Olha só. Afasta a perna. Flexiona um pouco a perna. Contrai bem o abdômen. Como que é contrai isso? É puxar ele pra dentro e ficar aí. Espremida. Tá? E agora você vai trabalhar aqui, ó. Um. Lateral, ó. Alonga aqui e contrai lá. Um. Dois. 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 Três. Dois. Dois. Quatro. Dois. Cinco. Cotovelo alto. Seis. Dois. Sete. Dois. Oito. Dois. Nove. Dois. Dez. Mais cinco. Um. Vai. Dois. Vai. Três. Vai. Quatro. Vai. Cinco. Respira. Belezinha? Deu? Muito bom. Aqui agora, ó. Aqui agora, ó. Pernas afastadas. Braço lá. Você vai fechar o braço e puxar a barriga pra dentro, ó. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Cinco. Vai. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Vai. Nove. Vai. Dez. Respira. Respira um pouco. Isso. Belezinha. Agora, aqui no chão. Ó. Tá? Ajoelhou. Ajoelhou. Você tá aqui, ó. Um. Dois. Flexiona. Flexiona. Repete. Flexiona. Flexiona. Desceu. De novo. Na frente, a flexão, tá? Flexiona. 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 Desceu. Mais uma vez. Flexiona. 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 Desceu. De novo. Pranchou. Flexiona. 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 Muito bom. Pranchou. Última vez. Pranchou. Um. Dois. Três. Quatro. Deu. E... Respira. Pranchou. Muito bem. Agora, vamos deitar no chão e pegar a garrafinha. Ó. A garrafinha tá aqui na nossa frente. Você vai subir e descer. Quando você subir, você puxa o abdômen e espreme ele contra o chão. Quem tem diástase, pode fazer, tá? Então, você tá aqui, ó. Um. Dois. E aproveita e faz o braço. Mais essa forcinha pra subir com esse peso. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Respirou. Muito bom. Pesinho aqui. Perna lá, ó. Puxa. E desce. Dois. E desce. Contradão. Três. Três. E desce. Quatro. E desce. Cinco. E desce. Seis. E desce. Sete. Foi. Oito. Foi. Nove. Foi. Dez. Foi. E trocou de perna. A outra. Flexiona essa. A outra estendida. Isso. Tá aqui. E. Um. Contrai bem o abdômen. Empurra ele pro chão, ó. Pega o seu umbigo. Empurra ele no chão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Até aqui tudo bem? Então tá ótimo. Olha só. O próximo. Eu vou mostrar enquanto você respira, tá? Uns 20 segundos. Mas eu vou mostrando o próximo. Ó. Você vai fazer. Um. Dois. Três. E quatro. Só isso. Dez vezes, tá? Então vamos lá. Um. Dois. Um. Dois. 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 Três. Dois. Três. Dois. Três. Dois. Dois. Quatro. Dois. Três. 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 Três. Dois. Três. Dois. Três. Dois. Três. 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 Dois. Três. 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 Três Ficou. Inspira. Sobe. Uma, sobe a outra. Agora você vai abrir as duas e cruzar a perna e o braço. E vai contrair o abdômen. Vai estar trabalhando perna, braço e abdômen. Vai, cruzou. Dois, cruzou. Três, cruzou. Quatro, cruzou. Cinco, foi. Seis, foi. Sete, foi. Oito, foi. Nove, foi. Dez, foi. E voltou. Respira. E sobe. Essa mão, você deixa a garrafinha lá. E essa você coloca aqui, ó. Tá? Então, ó. Cruzou. Essa mão eu tô com a garrafinha. Esse braço tá aqui, ó. Um. E volta. Contrai, sobe. Tá? Dez vezes. Vamos lá? Setaque é trabalhar o oblíquo. Vamos lá? Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Vamos fortalecer o abdômen. Volta. Então, vem comigo. Cinco, sem preguiça. Vai. Seis. Vai. Sete. Foi. Oito. Foi. Nove. Foi. Dez. Respira. Troca de mão a garrafinha. E essa mão aqui, a praia lá. A perna, você descruza e cruza com a outra perna. Respirou um pouquinho? Então, vamos continuar. Ó. Esse braço tá aqui, tá? Você vai subir naquela direção. Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Enche o peito de ar. E agora, nós vamos pegar as duas garrafinhas, trabalhar braço e abdômen de novo. Olha só. Você tá aqui. Você vai subir. Tirar o ombro e deixar. Sem flexionar. Sem colocar o queixo no colo. Pode ser? Porque senão você faz força no pescoço. Então, você olha pro céu, ó. Isso. E aí, você coloca. Essa garrafinha nessa perna. E essa na outra. Sem parar. Tá? Vamos comigo? Vamos ver se dá pra fazer 20 repetições. Porque vai ser 10 com cada uma. Tá? Tenta. Se não conseguir, faz menos. Vamos comigo. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Vinte. Respira. Conseguiu? Vinte segundos pra você respirar. Muito bem. De novo, 20 vezes. Lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Respira 20 segundos. Muito bem. Chegou até aqui. Tá ótimo. Olha o próximo. Você vai segurar a garrafinha aqui. É tudo um pouquinho, tá? Pra você ir se acostumando com os movimentos. Vamos lá? O que você vai fazer? Subiu e desceu. Aí você troca. Subiu e desceu. Tá? Você vai fazer isso e isso com o braço. Tá bom? Vamos lá. Começa assim. Um, desce. Dois, desce. Três, desce. Quatro, dez, cinco, dez, seis, dez, sete, dez, oito, dez, nove, dez, dez, respira 20 segundos. Muito bem. Nós vamos repetir esse aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vinte. Chegou até aqui? Parabéns! Só mais um que eu vou dar. Vem. Ah, antes respira 20 segundos. Olha só. Você tá aqui, ó. Meu braço tá flexionado. Eu tô com a garrafinha de um quilo. Subiu. Subiu. Olhando pra cima. Esses dois quilinhos, o peso vem pra me levantar aqui também. Então, você vai fazer bastante força. Vem comigo. Atenção. Começou. Um, dois, dois, abre um pouquinho, fecha um pouquinho o braço. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Respira, 20 segundos. Muito bem. De novo, ó. Aqui, fecha um pouquinho, abre um pouquinho. Subiu. Já. Um, dois, olhando pro céu. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira, 20 segundos pra você respirar. Muito bem. Terceira e última vez. Ó, vamos lá. Um, olha pro céu. Dois, três, quatro. Segura a descida. Cinco, segura, segura. Seis, segura, segura. Sete, segura. Oito, segura. Nove, segura. Dez. E respira. E respira. Isso aqui vai fazer com que o seu abdômen tenha que adquirir mais força pra subir, porque ele tá com uma carga em cima dele. Então, você tá fortalecendo a musculatura do seu abdômen. Olha que legal, né? Então, o vídeo começou leve, só com contração e deslizamento do abdômen e foi progressivo, até chegar no exercício mais difícil. Você conseguiu? Parabéns. Se inscreva, clica no sininho, pra você poder receber todas as notificações das novidades do canal. E se você quiser o serviço de uma nutricionista, também tem no canal. É só clicar no Seja Membro. Lá vão ter as opções pra você apoiar o canal e ter benefícios. Ok? Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.